Câmeras de segurança flagraram um furto diferente aqui também no nosso estado. Hora da gente conversar com o Fábio Guilhem, porque, Fábio, os criminosos levaram um carro, mais de um jeito que ninguém conseguiu perceber que era um furto. Olha como eles são extremamente competentes na hora do assunto criminalidade. Bom dia. Muito bom dia, Riva. Bom dia pra todos. Olha, Riva, eu tenho certeza que você teria ajudado eles a furtar esse carro, viu? Eu teria, inclusive, se eu tivesse passado pelo local. Eles estavam empurrando o carro, Riva. Aparecia uma cena de uma pessoa que precisava de ajuda, que o carro estava com problema. Ali empurrando, sofrendo os dois pra tentar levar o carro, né? Até uma cena assim que choca, você fica, meu Deus, coitado, né? Desses dois rapazes aí tentando socorrer o carro que deu problema. Que nada, eles estavam furtando um veículo aqui em Maringá. Como se não bastasse, eles não deram conta, Riva, de empurrar o carro. Eles buscaram um outro veículo. Você vai vendo tudo isso na imagem da câmera de segurança comigo. Eles buscaram aí um outro veículo e começaram a empurrar esse carro aí com outro carro. Isso mesmo. Um carro ali dando tranco no outro e foram levando o veículo. E foi assim que eles conseguiram praticar o furto. A ação foi concluída, Riva. Eles conseguiram levar o carro. A câmera de segurança registrou somente um ponto. Mas eles desapareceram com o veículo. O dono, claro, está desesperado. A polícia civil divulgou essas imagens. Quem tiver aí qualquer tipo de informação, você vai vendo, inclusive, eles aí, ó. Um carro empurrando o outro, como eu disse. Eles pegaram o veículo, buscaram e foram empurrando um veículo com o outro e desapareceram. Quem tiver qualquer tipo de informação, por favor, avise a polícia. Porque o dono do veículo não tem seguro e está desesperado, Riva. Maringá tem duas soluções aí para os bandidos. Quando eles roubam, normalmente, eles levam esses carros para o Mato Grosso. Depois passam a fronteira e levam para o Paraguai. Ou então eles fazem o desmanche imediato. Maringá, nessa região, tem muito desmanche de carro. São duas as possibilidades deles. Olha os bandidos aí, ó. Eu ia parar para ajudar, de verdade, eu ia parar para ajudar. Até a polícia era capaz de parar para ajudar até entender o que estava acontecendo. Valeu, Fábio. Obrigado pela sua informação.